Olha aí pessoal, uma chuva torrencial aí aconteceu nessa noite, agora 22h45, estamos na RS-163, uma chuva torrencial aconteceu, eu queria que você colocasse nos comentários esse vídeo, como é que foi o tempo nessa noite de segunda-feira, dia 13 de setembro, aí na sua região, com gentileza, coloque aí nos comentários, quem quiser nos enviar mensagens com vídeos e o local onde aconteceu, temos também o PN do Vale, atingido pelo temporal, se for outra região também que foi atingida aí precisar de ajuda para divulgar algum material, o pessoal quiser ajudar aí, pode chamar no WhatsApp 559-9612-5337, tá bom pessoal? Uma noite que assustou nossa região, apesar da boa chuva, mas o temporal veio e atingiu fortemente residências e também a paróquia lá em Pinheirinho do Vale, no Rio Grande do Sul, as margens do Rio Uruguai, então nosso abraço e coragem a esse povo aí, a gente vai se aproximar aí nos próximos, próximas horas para divulgar a situação e também aí, né, o pessoal que precisar de ajuda nas redes sociais, a gente vai estar junto também com o pessoal aí para ajudar esse povo de Pinheirinho, nesse momento tão difícil, eu sei que muitos foram atingidos aí também nas residências, né, e também a matriz lá do Pinheirinho do Vale, nosso abraço a todos, no nome do Portal West Maria e coragem aí, nesse momento, que Deus abençoe, que Deus ilumine esse povo, para que possa superar esse momento difícil, né, ainda mais na noite aí, não tem visibilidade nenhuma, né, após o horário do dia, poder ver o que realmente foi atingido aí para fazer os levantamentos. Coragem, meu povo, forte abraço, até logo mais.